Galera, agora a gente tá na craque, ai meu Deus, Orlando, ai, estamos morrendo de medo, ai Jesus, olha a altura que nós já estamos, Orlando, Orlando, homem, te amo, pô, meu beijo, te amo, pai, beijo, te amo, ootonou, Catarina, ai, 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 meu Deus, uuuh, uuh, 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 Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Caralho de bola! Aê, Brasil! Caralho! Ai, caralho, porra! Caralho! Catarina, olha aí, Catarina! Aê, aê! Aê, caralho! Eita, é o melhor, velho, é da best! Uh, caralho! Ô, Fabinho! Cala aqui, aqui, ó! Acabou! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Ai, caraca! Essa vai pro YouTube pra vocês aqui, nós e Orlando, no Craca! Uhul! Beijo! Besitos más! Cat, dá um beijo! Beijo!